Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Mamãe Ribeiro, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui mostrar para vocês a minha saída de maternidade do meu bebê. Bom, essa saída é muito especial, foi feita pela minha tia, ela mora em Anguranas, e ela fez a mão, fez de crochê, a coisa mais linda. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição e o arroba dela do Instagram aqui do ladinho para vocês verem, certo? Acompanharem o trabalho dela e já fazerem a encomenda de vocês. Bom, ela pediu para eu escolher o modelo e eu pesquisei, escolhi esse modelo e estou apaixonada, estou encantada, não vejo a hora de meu bebê nascer para poder sair da maternidade e colocar essa roupinha nele. Bom, eu vou começar mostrando para vocês a manta, eu gostei da manta porque, olha o tom, azulzinho, azul marinho, com branco, a fitinha de cetim, né? A linha dessa manta é uma linha que não causa alergia no bebê, ela não machuca, é super macia, olha o tamanho, gente. Eu amei porque eu achei grande, eu achei linda, bem focinha e está top. Então, essa é a manquinha de Ângelo, olha que fofurinha, o sapatinho, o sapatinho, as meinhas, olha que coisa fofa para usar. A gente nem acredita, né, que tem um ser que vai usar esse aqui, olha o tom maninho. Já é incrível gerar uma criança e imagina botar para fora e ver que você botou, que você gerou, né, minha gente? Porque eu estou passando por esse processo e às vezes eu fico pensando, meu Deus, é um milagre de Deus mesmo assim na vida da mãe, né, da gestante. Então, o sapatinho, olha que coisa fofinha. Depois eu posso até comprar uma fitinha de cetim também, né, e colocar aqui para dar o lacinho no sapatinho. Não amei nem que pode ser sapatinho, né? A luvinha, a luvinha, que coisa mais fofinha. Só usar mesmo para sair da maternidade, porque aqui onde eu moro, em Juazeiro, né, é muito quente. Então, vai usar poucas vezes mesmo. Tem que usar logo, né, para não perder. Olha que fofinho. A toquinha eu achei um charme. Já pensei até que pode ser a toquinha de uma foto, de um ex-versário dele, né, de algum mês. Olha que coisa mais fofa, meu pai do céu. É uma pena que a luva, a meinha, a toquinha, o pai usa pouco por conta do calor, né? Se bem que a temperatura do corpo da criança, né, é diferente da nossa, mas mesmo assim, é que faz muito calor. Mas olha o capricho que ela fez, que coisa mais linda. Bom, esse daqui, esses dois últimos são as peças mais lindas que eu olho assim, como é que vai caber. Mas cabe, né, minha gente? É muito fofo, é muito lindo. Olha o macacãozinho do meu filho. É muito fofo. Olha as perninhas dele, meio balonê, né? Aquele balonê que ficava na moda, também. Olha, posso usar, né, só o macaquinho, assim, só o macaquinho mesmo. E posso usar com a buzinha, que eu já vou mostrar para vocês. Olha que coisa linda. E por último, a buzinha, né, cara, porque na maternidade tem matina aqui, dizem que é muito fria. A daqui, a menina me disse que a temperatura é ambiente, mas o bebê não é diferente da gente. Olha o casaquinho. Casaquinho branquinho, né, para colocar. Eu posso colocar tanto por cima, né, por cima do macaquinho, como também posso colocar aqui por dentro. Deixe-me ver aqui como eu faço para mostrar para vocês como vai ficar. Lá no momento, né, quando for vestir, que eu não sei se vai ser, eu, provavelmente seja eu, né, que vai vestir ele. Ou o pai dele que vai me acompanhar, não sei, vamos ver, né. Vai trocar e vai colocar essa linda saída de maternidade que a titia nos presenteou. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui como é que vai ficar, pessoal. Eu sei que eu agradeço a Deus, porque, é, graças a Deus, apesar de eu fazê-lo no chaval bem com o mônico, eu acho que eu ganhei bastante coisa. E Deus me agradeceu com pessoas maravilhosas que me beneficiaram com as coisas mais caras, eu acho, assim, que poderia ter para um chaval, né, de ânimo. E, olha só, que coisa fofa, gente, é muito lindo, é muito perfeito, mamãe. Ai, é que lindo. Eu amei, muito obrigada, tia, filha, Deus abençoe, multiplique, receba muitas encomendas. Então, pessoal, essa foi a minha saída da maternidade. Eu espero que vocês gostem, elogiem e façam as encomendas de vocês, porque vale muito a pena. É, eu estou ansiosa para usar, para colocar no meu filho, né, para ver como é que ele vai ficar. E, com certeza, vai ficar lindo. Peça boa de qualidade. Bom, tchau, obrigada por estar aqui, obrigada por ter assistido até aqui. Já deixa o seu like, compartilha com alguma mamãe, né, que queira fazer uma saída de maternidade de crochê, para ter uma ideia, para ter uma base, ou para fazer a sua encomenda. Inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha, faz um comentário bacana. E tchau, até breve, no próximo vídeo.